Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você escolheu para assistir mais esse episódio do podcast dos parceiros da Senior Store. Eu sou o Artemio de Azevedo, sou o Head de Finanças e Fatoramento aqui da Senior e hoje tenho a satisfação de receber aqui um velho conhecido, o Ronaldo, que é sócio e diretor comercial da Netuna, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em outras frentes, em outros projetos e hoje estamos aqui para esse bate-papo sobre conciliação financeira. Muito bem. Seja bem-vindo, Ronaldo, eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre você e um pouco sobre a Netuna. Satisfação é minha, temi de novo, já nos encontramos no mercado algumas vezes, empresas que trabalham e agora a gente está do mesmo lado, então somos parceiros. Quando a turma me disse que era contigo que eu ia interagir, fiquei muito feliz. Muito bom, da mesma forma. Coisa boa. Bom, sobre o histórico meu, eu tive formação na área financeira, trabalhei em alguns bancos, na área de cash dos bancos, passei a trabalhar com tecnologia depois dos bancos, então viramos para o outro lado da mesa, para a empresa saber lidar com a área financeira. Os meus sócios vieram de ERP, então eu vim da área financeira com viés comercial. Depois dos bancos, passei a trabalhar com tecnologia do outro lado da mesa, ajudando as empresas a lidar com o sistema financeiro. Trabalhei com algumas vans e em 2017 me tornei sócio da Netuna, que é uma startup ainda, uma fintech de Florianópolis. Os meus sócios vieram da área de tecnologia e eu da área financeira, como eu falei antes. Então a gente vem ajudando empresas, como a gente interagiu algumas vezes, a lidar com as tecnologias do mercado, vans, bancos, operadoras de cartão, os meios de pagamento, enfim. E a gente vai falar sobre a conciliação financeira hoje, né? Exatamente. Como eu mencionei há pouco, a gente vai falar sobre conciliação financeira para garantir a precisão dos recebimentos e evitar fraudes, erros, toda essa preocupação que aflinge os gestores, as pessoas que estão na minha cadeira e nas empresas em que a gente trabalha junto, atua junto. Mas para iniciar essa nossa conversa, nesse contexto atual de meios de pagamento, que cada vez mais estão se tornando digitais, qual a importância? Por que a gente precisa efetivamente controlar os recebimentos por cartão de crédito, por cartão de débito? Perfeito. O principal problema são as regras de negócio dos meios de pagamento. Vou dar um exemplo que é o mais comum, cartão, certo? Então, para determinado operador, o cartão de crédito é pago em 30 dias, o parcelado vai pagando parcelado, com taxas distintas. O débito é pago em um dia com uma taxa diferente, quando recebe voucher é outra taxa, sem falar de outros meios de pagamento diferentes de cartão. No exemplo que eu dei aqui é cartão. Quando a empresa começa a crescer, não dá mais para fazer controle manual. Imagina, eu tenho clientes que recebem 30 mil, 50 mil pessoas por dia, pagando com as formas mais variadas, é impossível fazer o controle na mão. Então, o nosso sistema faz esse controle até a última linha, até a conciliação bancária. É garantindo que o dinheiro efetivamente esteja no banco. Conciliação e auditoria dos meios de pagamento, basicamente isso. Eu me juntei a Sênior há pouco tempo, mas como você falou, também estava do outro lado da mesa, até seis meses atrás. Eu tinha uma preocupação que eu acredito que os demais financeiros também têm. A empresa pode estar perdendo dinheiro com essa operação? É uma preocupação relativamente comum no mercado? Isso realmente pode acontecer se a gente não tomar cuidado? Perfeito. Não é uma fé das operadoras, é um descuido. Como descuido? Abre um estabelecimento novo, estabelecimento é uma loja, ou traz uma maquineta nova que determina cadastros. Então, eu tenho, eu como estabelecimento, eu tenho uma negociação com a operadora, certo? A operadora vai lá e abre um estabelecimento novo. Não cadastra a taxa MDR negociada. Que tipo de perda que as empresas podem ter? MDR, que é a taxa de administração em desacordo. Eu dei o exemplo do cadastro das taxas. Aluguéis e tarifas em desacordo. Então, aquela maquineta que devolveu ou que está numa gaveta sem uso. A operadora está cobrando o aluguel da maquineta. Cancelamento de transação, tem bastante perda. Agora tem o link de pagamento. Nós vamos falar mais sobre o chargeback, faça questão. E antecipações não autorizadas, muitas vezes. Então, é uma ligação que alguém da empresa recebeu, autorizando, entre aspas, uma antecipação. Isso pode gerar perda porque a taxa contratada, a taxa praticada, não é a taxa que a empresa anteriormente poderia ter ajustado melhor se houvesse uma negociação. Exatamente. Por histórico, a perda média é de 0,5% do faturamento. Isso vocês têm estatística? Sim. A perda média é de vários clientes. Na vivência. Isso. A perda média é de quem não tem controle nenhum. Quem não controla nada, que confia no que está acontecendo, a perda média é 0,5%. Aquela empresa que mantém o controle, mantém o controle manual, ela acaba não sendo assertiva. Consegue resgatar, consegue ter uma visibilidade, mas não é assertiva. E aí o custo é com o recurso humano. Com pessoas que estão lá baixando planilhas e fazendo os próprios deles. E fazendo um trabalho que é suscetível a erro. Sem dúvida. Pode ser efetivo num mês e não ser tão efetivo... Totalmente manual. Em outro mês. E usando como histórico as minhas experiências anteriores, eu trabalhei em empresas com tamanho relativamente grande e que usavam RPs, RPs robustos de mercado. Por favor. E uma das questões que eu sempre trazia para o time de tecnologia era, pô, eu não posso usar o meu RP para fazer esse controle? O RP não tem essa possibilidade? Os layouts também estão disponíveis no mercado? Isso faz sentido ou eu estava equivocado em... É uma das nossas concorrências. Vou te dar um exemplo, Artelio. Desenvolvimento de layout no RP. A Cielo lançou uma nova versão do layout, a versão 15, em setembro do ano passado. Começou a fazer o rollout em janeiro desse ano. Já virou todos os clientes. Trouxe regras novas, a regra de antecipação por gravame, por sessão. Então, o layout deles totalmente novo. Imagina a correria para o TI da empresa correr para desenvolver o novo layout com as suas demandas. Outra, quero trocar de adquirente, quero testar uma nova adquirente. Tem que correr e desenvolver os layouts. O layout acaba fazendo a baixa das transações, consumindo determinadas transações. Se ele não conseguiu consumir, por alguma linha do arquivo que não foi consumida, ele tem que voltar e fazer a conciliação manual. Simplesmente. Puxa um arquivo que nem cobrança, né? Puxa um arquivo de cobrança, conseguiu ler no RP. Ok. Então, nós somos especialistas. A gente está no meio do caminho, desenvolvendo, dando uma atenção para os layouts. Outra questão é a conectividade. Então, a empresa tem que contratar uma van, ou baixar os arquivos. Diariamente, né? Primeiro, estabelecer a conectividade, né? Então, baixar arquivo, fazer download, fazer upload, contratar van. E outra, esse certificar de que todos os arquivos de todos os estabelecimentos chegaram no dia a dia. Então, os argumentos do conciliador versus desenvolvimento de layout. Conectividades estabelecidas e monitoradas pela nossa equipe, certo? E desenvolvimento e manutenção de layouts pela nossa equipe também, a ponto do RP trabalhar com APIs consolidadas em todos os momentos da vida da transação. É, agora, estando do outro lado e vendo a tua explicação, acho que eu entendo, né? Porque aí libera o time de TI da empresa para trabalhar no core, no negócio. Trabalha no negócio, deixa o problema para a gente. Que é um problema desenvolver e dar manutenção para layout. Isso. E, normalmente, apesar de ser a minha área, mas a área financeira não é a área de negócio, né? Não é onde gera negócio no dia a dia. Exatamente. É uma área importante, obviamente. Não vou diminuir a minha área, mas é uma área de controle, né? E que não está envolvida no dia a dia, né? Libera o pessoal de TI para trabalhar no que... Exatamente. E o próprio financeiro, né? E o próprio financeiro. Puxou o arquivo, não fez a leitura, ele tem que voltar para o processo manual. Com o TA Card, com o TA Values, as nossas soluções que estão integradas com o RP Sênior, o financeiro vai ter visibilidade no portal do que não deu certo. Então, ele pode marcar e conciliar, eu vou espelhar a transação no RP. Ou monta um robozinho, entendeu? Se está o costume do dia a dia, monta um robozinho lá para fazer esse trabalho por ele. Beleza. Aproveitando esse gancho, né? Como que a solução da Netuno está integrada aqui com o RP da Sênior? Nós temos clientes com o RP Sênior desde 2016. O primeiro cliente desenvolveu, pegou o canal que atende ele e desenvolveu o nosso layout. Então, layout multi-operadoras, né? Então, ficou livre para trabalhar com várias operadoras, porém eles desenvolveram. De dois anos para cá, a gente desenvolveu a web service da Sênior, né? Então, a minha equipe se especializou na integração com o financeiro da Sênior. Nós desenvolvemos a integração por uma primeira empresa, vislumbrando até a parceria com a Sênior, né? Então, desenvolvemos nessa primeira empresa. E mais recentemente, de um ano para cá, nós participamos do projeto de implantação do RP Sênior em outra empresa. Como eu te falei, o primeiro cliente que nós tivemos com o Sênior, eles desenvolveram através do canal deles, que hoje dá manutenção para o nosso layout, layout multi-bandeiras. Então, o próprio canal consegue ter a manutenção do nosso layout, conversando com a minha equipe. De dois anos para cá, nas lojas Berlanda, nós desenvolvemos a API da Sênior, a web service financeira da Sênior. Então, a minha equipe montou toda a integração com o RP Sênior, lá na Berlanda. Que é um belo case, um bom cliente nosso, maior rede de lojas linha branca e departamentos de Santa Catarina, né? Há um ano atrás, aí, meu, nós participamos do projeto de implantação do RP Sênior na Dental Speed e Dental Cremia. Olha, um case de muito sucesso, né? Eles já utilizavam a nossa solução sem integração com o RP. Quando decidiram contratar a Sênior, conversaram com a gente para ver se era possível. Como a gente tinha montado a integração na Berlanda, entramos com o processo. Tivemos bastante apoio da equipe de implantação do RP, da equipe interna. E assim, ó, tá um belo de um case também, né? De cliente integrado com o Sênior. Então, pegamos a implantação do RP desde o começo. Diferente da Berlanda, que tinha muita customização, mas sucesso também nas duas. Muito bom. Mas você falou uma palavrinha aí que me deixou preocupado. E quando eu, de novo, né? Quando eu estava do outro lado da mesa, quando eu falava em integração, eu arrepiava, me arrepiava todo. Esse processo está bem resolvido entre Sênior e Netuna? Nós notamos que cada empresa é uma empresa, né? Que tem as suas customizações. Foi a informação que vem do PDV, que nem sempre é o mesmo PDV, nem sempre tem as mesmas regras. Nos nossos projetos, a gente está vendo que cada empresa tem as suas peculiaridades, né? Vamos lá. Esse que nós pegamos da Dental Speed e Dental Kramer, pegamos crua. Foi o início da implantação do projeto. Então, a gente conseguiu até trazer as melhores práticas, certo? Vamos lá. A Berlanda tinha muita customização. Tem empresas, o PDV, por exemplo. Nem sempre o PDV é o mesmo. É o mesmo. Ele traz informações para o ERP, que é onde nós vamos nos integrar, de formas distintas. O TOS. O TOS tem que ser digitado corretamente. Então, NSU, autorização. Algumas operadoras não exigem as duas informações. NSU, autorização, bandeira. Tem aquele caixa que digita qualquer coisa, que é mais fácil para ele digitar ela do que Mastercard. Ele se livra do problema. Exatamente isso. Então, todas essas peculiaridades de cada uma das empresas vai determinar a complexidade na integração. Que é o fim do nosso trabalho integrado com o ERP, né? E é garantir que o cliente fique satisfeito. É. Então, muitas vezes, e isso é importante, a gente não vende só num sistema. A gente vende o sistema atrelado às melhores práticas. Essa questão é importante. A gente não vende só um sistema. O sistema, para funcionar corretamente, precisa das melhores práticas, né? Então, o exemplo que eu dei de digitar NSU e autorização. Muitas vezes, a nossa equipe de implantação tem que orientar a empresa às melhores práticas para ter uma assertividade maior na integração. Que é o fim do nosso trabalho, né? Com o SEMER. Quando a integração está pronta, a integração para a conciliação da venda, a gente faz uma homologação. O que é isso? Sobe uma bateria de transações, sobe mil transações, certo? A gente faz uma análise criteriosa dizendo, olha, das mil transações, nós conciliamos 800. Tem 200 que não conciliaram. O motivo é tal. Para quê? Para que a empresa arrume na origem, envie novamente, chegando numa assertividade mínima de 95%. Aí o trabalho posterior vai ser menor, né? Então, não é só uma implantação de sistema. Na verdade, a gente acaba, tanto com o RPCN, quanto com o Netuna, a gente acaba ajudando a empresa a arrumar os seus processos. Vem uma consultoria junto. Exatamente. Vem uma consultoria. Não adianta botar um sistema torto, conciliando 70%, para a empresa continuar trabalhando 30% ou lá na tela conciliando. Então, é uma consultoria para as melhores práticas mesmo, né? Isso, com certeza, deve trazer uma satisfação para a empresa. Ela enxerga valores que ela não estava perdendo, ou pelo menos não enxergava que estava perdendo, que são os custos invisíveis. É isso aí. Valor agregado, né? Em outro ponto, que é mais recente, e que é uma novidade que foi trazida recentemente pelo Banco Central, e caiu no gosto da população, que é o PIX, na minha experiência anterior, demorei um pouco para implantar o PIX, mesmo sendo uma empresa relativamente grande, porque gostaria de ter certeza de que todos os controles estavam realmente funcionando. Essa minha preocupação, ela é relevante? Há outras empresas também que se preocupam tanto quanto o Amplupay? Sim, sim. A gente vê muita empresa que não recebe PIX, né? Chegando no caixa, no PDV, não recebemos PIX. Não é porque ela está desorganizada e não recebe PIX de fato, é porque ela não montou um controle ainda, né? Então, o controle do PIX começa na captura. Empresa pequena, o dono vai ver no app do banco que recebeu o PIX na hora. Empresa grande não tem como liberar esse acesso para o gerente da loja ou para o caixa da loja, né? Então, o primeiro momento é o da captura. Então, o PIX, a captura vai ser ou por QR Code dinâmico ou estático. O dinâmico, ele gera a chave de conciliação, pode gerar a chave de conciliação, que é o TXID. O estático, o TXID, é gerado pelo banco, certo? Para fins de conciliação, tem que guardar essa informação na captura, que é o primeiro momento, para conciliar com a informação financeira depois. Mas precisa ter uma conciliação posterior? Sim. Ele acontece quase que em tempo real? Acontece em tempo real, mas tem cancelamento de PIX, pode ter muita transação com o mesmo valor, né? Então, empresa maior tem que conciliar o PIX posteriormente através do argumento que o PSP, que é o participante, a instituição financeira, vai entregar. Então, muitas vezes é um arquivo, tem um layout padrão, 750 posições, que o Banco Central sugeriu para alguns bancos maiores estão usando, e outras por API. Então, tem API da captura e tem API de conciliação ou arquivo de conciliação. São os dois momentos. Empresa grande tem que conciliar o PIX, e é extremamente importante, porque pode ter um cancelamento. Mas, Ronaldo, nós temos falado bastante, dado exemplo aqui, sobre varejo, mas nós temos clientes que usam o RP Sênior da indústria e de outros segmentos. Isso é uma preocupação também para esses outros segmentos? Perfeito. A indústria recebe PIX, então a conciliação de PIX é para todo mundo. A própria conciliação financeira, então, não se resume as nossas soluções à conciliação de cartão. Conciliação de depósito, com encontro de conta, conciliação de PIX e outros meios de pagamento. Certo? É a primeira linha. A segunda, que é muito importante, eu tenho participado dos fóruns do e-commerce Brasil. Na pandemia, a indústria teve que se reinventar e muitas começaram a vender por e-commerce. Então, montaram plataformas de e-commerce para venda direta ou até para venda B2B. Certo? Uma vez que está vendendo por e-commerce, tem a mesma preocupação. Então, precisa controlar. E aí, pior, ali tem o chargeback. A gente tem que falar bastante sobre o chargeback. Lembra? Isso. Então, no e-commerce existe o chargeback. O que é o chargeback? Na transação de e-commerce, que é não presencial, o portador do cartão tem o direito de cancelar a transação por desacordo comercial. Muitas vezes é má fé. Então, precisa ter um controle. Se acontecer o chargeback, precisa ter um controle efetivo. Então, está respaldado por contrato para conseguir cancelar a transação com operadora. Mas, antes disso, tem que ter um antifraude afinado para não acontecer a transação. Pegar na origem. Na segunda linha, a gente ajuda. Então, tem o request, que é o aviso de chargeback a tempo da transação de enviar a documentação. Mas, nesse cenário, como que a gente consegue ajudar as empresas? Perfeito. Primeiro, a conciliação. É importante ter o controle que vendeu e recebeu. Então, entrou o chargeback. Antes do chargeback, tem o request. O request é quando o operador envia a informação dizendo que entrou uma solicitação de chargeback. Quando o cliente acessa... O portador do cartão solicitou o cancelamento da transação. Que é aquele desacordo comercial que eu falei, né? Então, ele solicitou o cancelamento. A empresa tem um prazo, normalmente, de 20 dias para enviar a documentação para a operadora para manter a transação. Dizendo, sim, entreguei a mercadoria e a transação é devida. Então, é o request, esse aviso de chargeback a tempo de enviar a documentação. Para isso, a empresa tem que estar respaldada com o contrato. Aceita os termos? Quando ela fez a compra, aceita os termos? Ali tem que ter o respaldo. Respaldo conforme a regra da operadora. Se acontecer, o conciliador pega. É a posterior. Tá, mas eu consigo recuperar esse dinheiro? Como que eu comprovo para a operadora que essa operação realmente aconteceu? Perfeito. Sempre tem os asteriscos no contrato, né? Então, tem que pegar a regra com a operadora, o que que precisa, naquele aceito os termos que eu falei, o que que precisa de respaldo ali para enviar a documentação, tá? Tem que ter esse respaldo para conseguir reaver os valores ou cancelar a solicitação de chargeback. É, só em você explicar aqui, eu já fiquei preocupado, né? É muito importante a gente ter uma ferramenta que possa acompanhar isso. E como que as novas tecnologias têm ajudado ou têm trazido alguma dificuldade para esse controle? Porque você falou em antifraude e as novas tecnologias também podem ajudar os fundadores. Perfeito. Na origem da transação de e-commerce, é importante ter uma solução de antifraude. O que que faz o antifraude para quem é leigo entender? Ele tem um banco de dados entendendo que teve uma transação neste cartão de um centavo, a primeira transação, e a segunda é a compra que está tentando fazer no cliente. O valor maior, né? É, é óbvio que é uma fraude. Então, eles têm essa inteligência por trás, né? Que estão utilizando a IA agora, né? Para dizer, opa, pode ser uma transação fraudulenta, muitas vezes a própria empresa pode dizer aceito ou não aceito. Ela tem uma análise por trás. O antifraude faz um alerta para a empresa. Faz um alerta dizendo, essa transação, essa compra é fraudulenta, não aceita. Ou ele mesmo pode travar. Mas aí, as novas tecnologias, a IA, está ajudando os golpistas, que estão se reinventando para conseguir burlar o antifraude também. Só que o antifraude não é bobo, eles também estão trabalhando para não cair nos golpes, né? Outra coisa, Artêmio, que as indústrias estão utilizando é o link de pagamento. Virou moda agora o link de pagamento. O link é uma transação de e-commerce passível de cancelamento, passível de chadback. Como é transação de e-commerce, tem um desacordo comercial. Eu peguei o caso de um cliente nosso, fazendo venda direta ao consumidor final, voltei para o varejo, né? Mas eles entregavam a mercadoria, a pessoa dizia, pô, minha amiga gostou, também quer. Minha outra amiga gostou, também quer. Mandava o link, capturava, lançava, entregava a mercadoria, tudo certo, e via cancelamento depois. Então, tem que ter muito cuidado com o link de pagamento quando é transação no cartão. E a indústria está utilizando também, em vários casos, né? Sim. Então, é uma preocupação que abrange todo o mercado, né? O link de pagamento é novo também, que nem o Pix. Onde tem dinheiro, pode ter fraude. Pode ter fraude. Outro ponto, né? Por que é tão importante que a gente garanta que o valor que eu recebi na conta está correto? Perfeito. Eu recebi já o valor, né? Perfeito. Quando é cartão, que é o mais complexo de novo, né? A operadora, ela acredita lotes na conta corrente. Como são esses lotes? Para cada estabelecimento, para cada bandeira, para cada produto, tem um lote no extrato bancário. Então, vamos para uma rede que tem 50 lojas. Ela vai receber, em mínimo, 100 lotes. 150 lotes de extrato bancário no dia. Dentro desse lote, tem várias transações, com a mesma peculiaridade, né? Muitas empresas fazem a conciliação só no lote. Baixa o lote, certo? Certo. O que tem ali dentro? Por isso que a conciliação tem que ser desde a venda até o extrato bancário. Trabalhando analiticamente a informação para fazer o lote bater. Então, eu preciso garantir que a venda que eu fiz, a operadora vai reconhecer. E depois que a operadora pagou todas as vendas que ela reconheceu. É isso aí. É a conciliação em três pontas. ERP, operadora e banco. Perfeito. A gente fecha o ciclo. Fecha o ciclo completo. Perfeito. Bom, Ronaldo, obrigado pelo bate-papo. Acho que foi muito produtivo. E agora, para a gente encaminhar para o final, vou te pedir para deixar os seus contatos e como os nossos clientes fazem para te acessar e poder aproveitar de todo esse conhecimento, enfim, de tudo que a Netuna pode oferecer em conjunto com o nosso RPC, né? Muito bem. Nós somos especialistas na conciliação e auditoria de transações financeiras. Vocês podem nos encontrar no Marketplace Senior Store. É Netuna com dois Ns no final. E vai dar o link aqui na descrição do vídeo. Muito bem, Ronaldo. Obrigado mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Até a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também.